Na real, tô com medo, Virginia. Porque no visual me garanto, né? Na hora de abrir a boca, tenho medo de descobrir que eu vi mesmo é da calçada. É, realmente você tem um linguajar um pouco rude. É. Virgininha, lembra daquele musical My Fair Lady que tinha uma personagem que era pobre, uma florista pobre, que teve que ir a uma festa rica e ficava repetindo sempre a mesma frase? Como é que era? Agora, how kind of you to let me come. É, que gentileza de vocês deixarem ouvir. Você podia inventar uma frase pra ela pra ela ficar repetindo uma frase só, que sirva para todas as situações. Aí ninguém vai achar que eu falo feito voeira? Nenhum olavo? Nem se você ficar repetindo a frase, não ninguém vai achar. Você podia dizer alguma coisa assim como... E que boa ideia esse casamento primaveril em pleno outono, não é bom? Isso, isso. Primaveril? Isso. Isso não é nome de remédio, não, gente? Não, amor. Prefere-se a primavera. Tenta. Que ótimo outono essa primavera. Não, amor, quase, mas não, quase, tá? É assim. Que boa ideia esse casamento primaveril em pleno outono. Que boa ideia este casamento de outono. Primaveril? Primaveril. Em pleno casamento. Oh, outono. Puxado isso, hein? Puxado esse negócio. Ah, tô feliz, quer dizer, tô pelo menos mais tranquilo. Fred e a Camila se gostam, não é nenhuma paixão ardente, mas também não é o único jeito de ser feliz. A Fred tá mais serena, menos ansiosa, tá querendo menos se afirmar. Eu acho que a Camila tem a ver com isso. Mas, enfim, tô confiando mais na felicidade dela, que pra mim é a única coisa que interessa. Pra mim e que eu que nem tranquilo tô. Antigamente era paixão ardente, agora sou eu aqui e ela lá. E eu batalhava. Todo mundo vê que vocês querem ficar junto. Ah, luta. E eu não vou? Ela é que não quer falar comigo. Olha pra ele, filha. Deixa de ser teimosa de ignorar. Traição, eu não perdoo. É o casamento da Camila começando e o meu terminando. Gente, eu tô tão nervosa. Tô tão nervosa, mãe. E você? Você não tá nervosa vendo sua paixão se casar, não? Já desencanei do Fred. Mas você não vai mesmo contar com aquele segredo que pode fazer esse casamento não rolar? Não, Susaninha, eu não vou contar mesmo. Olha, agora já foi, não tá vendo? Gente, você tá achando que tá tudo bem mesmo? Eu não tô assim, um pouco perua, não? Claro que não, você tá maravilhosa. Você tá linda, Camila. Sei lá, é porque o Matheus não gosta, assim, de mulher muito maquiada, sabe? Mas acho que depois da cerimônia eu posso tirar um pouquinho da maquiagem, não? O que foi? Camila, você acabou de dizer que o Matheus não gosta. Mas você vai casar com o Fred, não com o Matheus. É nervosismo. Muita gente falando ao mesmo tempo. Vamos sair pra poder se vestir com calma, em paz. Vamos? Vamos, vamos. Depois ela diz que não gosta do Matheus, né? Tá bom. Vem, vem. Vamos. O Urbano é um cidadão do mundo. Um dia está aqui, outro em Paris, ou talvez em algum lugar da Ásia. Em matéria de mundo, é só o que me interessa. Um mundo de alegria, de felicidade. E civilizado. E espero que você inclua o Brasil por uma questão de patriotismo nesse civilizado. Lutero é um país que tem as mulheres e as praias como o Brasil. Ele já é civilizado desde o primeiro dia da criação. E nós aqui ouvindo isso, hein? Alice, esse é o noivo e você pode perceber pelo semblante e ligeiramente abobalhado. Não seja antigo, Olavo. Hoje quem pensa três vezes antes de casar é a mulher. Parabéns, Fred. Muito obrigado. É licença que uma amiga minha, Roberta, cheguei aqui. Tá, fica à vontade. Nossa. Bem diferente da Viviane, hein, Olavo? Em vez de falar da minha gravata, ela já foi logo te dando um chega pra lá. Você vai penar, meu amigo. Eu quero saber o que a Bebel está fazendo aqui. Você não convidou essa cachorra para o seu casamento. Bebel? Você está louco? Eu ia convidar Bebel. Eu posso estar um pouco nervoso, mas louco. Eu não estou, Olavo. Você deve estar vendo coisa, por favor. Essa não é a Bebel, Olavo. O cara é, Bebel? Até que ela não está tão um cachorro. Se essa mulher aprontar alguma coisa na frente do Lutero, na frente da Alice, eu preciso do apoio desse cara, Fred. Eu vou lá resolver essa história. Direito. Eu posso saber o que você está fazendo aqui? Que boa ideia este casamento primaveril em pleno outono. Outono, o que é isso? Você está de sacanagem comigo? O que é isso? Que boa ideia este casamento. O que é isso? Você está louca? Robotizou? O que é isso? Quem te trouxe aqui este casamento outonal? Primaveril. Você quer que eu faça desgraça aqui neste casamento primaveril? Eu não posso falar se me andou pinta. Entendeu? Que boa ideia este casamento primaveril em pleno outono. Olha aqui, olha aqui. Se você aprontar alguma coisa, você vai se ver comigo. Eu não. Que boa ideia este casamento primaveril em pleno outono. Daniel, o que é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Oi, Paula. Oi. Que estupidez, né? Eu sinto muito. Eu gostava muito do Isidora. Como é que está os alunos? Está indo, né? A Dinorah levou ele para casa. Se você precisar de alguma coisa... Tá. Obrigada. Tá bom. Com licença. Olha. Oi, né? Eu nem tinha te visto aí. Tchau, Thaís. Como assim, tchau, Thaís? Eu acabei de perder o meu avô, que era a pessoa que eu mais amava nesse mundo. E tudo que você tem para me dizer é tchau, Thaís? Olha, agora chega. Eu não aguento mais. Um minuto você vai embora daqui. Chega. Hermínia. Ah, estou por aqui, estou engasgada. Não aguento mais ver você debochar de todo mundo que está aqui, debochar do teu avô que está morto nesse caixão. Agora você vai sair daqui ou eu mesma te impor. Hermínia, aqui não há lugar para isso. Tem razão, aqui não há lugar mesmo. O que é isso? Vai. Me larga, sua doida. Alguém pede para essa surtada me largar. Tem razão. Larga o 506 lá do lado de fora. Escuta aqui. Que direito você tem de dizer para onde eu tenho que ir? Eu tenho todos os direitos, tenho direito de quem teve carinho e amor pelo seu avô a vida inteira, como todo mundo que está aqui, menos você. Você nunca foi capaz de fazer um gesto de carinho, um gesto de amor pelo seu avô. Pensei que você fosse ter a decência de não aparecer aqui, mas me enganei. Parece que você quer se divertir às custas do seu avô até o último minuto. É? O que você sabe da minha história com o meu avô, sua baiaca histérica? Sei tudo. Tudo. Sei que você tratava ele feito paludição. Sei que você maltratava o Zé Luiz. Sei também se ele está agora morto naquele caixão. É porque ele estava indo atrás de você. Por causa dos seus trambiques. Por isso que ele está morto. Porque queria te botar na cadeia. Olha aqui. Olha aqui. Eu só não te respondo porque... Você é responsável pela morte do seu avô. Olha aqui. Eu só não vou te responder. Você não vai responder porque você vai embora agora. Cássio, eles estão tentando me expulsar do velório do meu avô. Meu Deus. Taís. Chega. Vai embora. Eu sou uma moça, Ana. Vê bem que assunto você vai falar hoje. Eu sei. Você é uma moça finíssima e lindíssima. Mas inocente você não é. O que você tem medo que eu fale? De negócios. Isso não é assunto para ficar falando na frente de mulheres. Eu tenho certeza que a gente tem coisas muito mais interessantes para falar. Mas aí vai ser muito difícil porque eu e seu pai somos dois homens de negócios. Os homens de negócios terminam falando de negócios mesmo quando não querem, né? Mas eu vou entender se você evitar esse assunto hoje, Olavo. Afinal de contas, o prazer da minha filha continua sendo a coisa mais importante para mim. Até mais do que negócios. Então, eu como um homem de negócios, vou seguir as regras do jogo. Ah, tu foi mesmo nesse casamento, é? Convidada de uns amigos das altas rodas. Olavo ficou com cara de tasco no Via Poderosa aqui. E você, hein? O que foi? Armou pra me encontrar com Olavo com outra. Tentou envenenar. Mas eu não sou mulher de me abater, não, meu nego. Vai se achando, Bebel. Vai se achando, vai. Tá mordidinho? Deu com a cara no chão? Hum? Tá mordidinho? Tu que vai acabar no chão um dia, minha filha. Quando cair desse salto alto. Se tiver que vir coisa atrás de mim, vai pedir arrelo. É. Ai. Não é assim que você faz? Ai. Ó. Ai. Me dei bem. Nem a tua roupa. Dá um arraso. Tá de rica. É, meu amor. Virei madame mesmo com a ajuda da professora. Mas ainda estou querendo fazer um teste, mas lá no calçadão. Você vai comigo? Só se for agora. Zé, todo mundo já foi embora. A gente também precisa ir. Você quer que eu te deixe em casa? Não, não. Obrigado. O meu tio, Clemente, ele veio lá de Copacabana de ônibus. Deve estar no meio do caminho. Se eu sair com você, a gente se encontra. Quer ligar pra ele do meu celular? Não, não. Obrigado. Ele não sai com o celular. Não gosta. Ai. Mas eu não estou querendo deixar você aqui sozinho. O problema é que a irmãzinha do Pedrinho ficou em casa com a babá e tem hora pra ir embora. Senão eu ficava até o Clemente chegar. Pode ir. Eu vou ficar bem. Pode ir. Tem certeza? Tem absoluto. Pode ir. Me liga, tá? Pra dizer que ele chegou. Fica bem. Tchau. Tchau, Pedrinho. Tchau. Tchau, pedrinho. Blanca. Fica bem. O moleque acabou de ligar para cobrar como tu previa. Deixou o telefone fora do ganho. Valeu O Pado Coitado Eu tô vendo ele aqui Vou fazer o que você mandou E aí garoto Tudo bem? Eu sou segurança do shopping Tô te vendo aí sozinho, preocupado Tá precisando de ajuda? É que o meu tio ficou de me pegar aí na festa Mas já passou da hora dele me pegar há muito tempo, né? Aí eu liguei a cobrar pra minha casa Pra ver se eu consegui ver o que tava acontecendo Mas não consegui falar Você quer usar meu celular? Aí você não precisa ligar pra casa e cobrar Valeu, hein? Começou a dar o culpado E agora? Fica frio Não sei o que que eu faço E se ele não vier? Como é que eu volto pra casa? Eu acho que você é um garoto esperto, né? Aposto que você já sabe pegar ônibus Só em Copacabana Aqui na Barra eu nunca andei Ah, mesma coisa Ó, daqui passa um ônibus que vai pra Copacabana Se você quiser eu pôr, eu te boto dentro dele Daqui até lá é um pulo É chegando em Copa ou você procura sua casa Tá Eu topo Ônibus é ônibus, né? Não tem erro É, tem que se apagar Vamos lá Só isso é sério Tem dinheiro pra passagem? Tem, acho que eu tenho aqui Vai lá então Boa sorte, cara Taís O moleque entrou no ônibus Ela também, foi junto Tenho certeza Esse ônibus vai seguir pela linha amarela E vai pra bem longe de Copacabana Por favor, dona Luzinho Seu tenor já vai descer Obrigada Sem querer tomar liberdade Mas a senhora tá muito elegante Obrigada Com licença Você está lenta Devia sempre usar esse tipo de roupa É um pouco inadequado, né? Pra uma pessoa que dirige um albergue Mas... Obrigada pela gentileza Não Você sentiu saudade de mim? Só um pouquinho Fala Você sabe muito bem o que eu senti A gente teve momentos maravilhosos Isso você não pode negar Nós tivemos momentos maravilhosos É uma pena que você fez questão de estragá-los Eles duraram muito pouco Com esse seu jeito de um menino mimado Criancice Você continua mesmo ou você mudou um pouquinho? Ah, eu acho que eu mudei sim Pra pior Mas eu hoje acho que você seria capaz de me dominar Você tá um homem mais maduro Mais seguro Você tá um homem experiente Mas você não perdeu esse seu sorriso de menino tímido Você sabe que não tem como uma mulher resistir a isso Não sabe? Eu adoro essa música Vamos, vamos Vamos Salis que entrou na vida de Olavo já tá me tirando do sério Tô vendo Tu tá uma arara Mas sabe que ela é granfina, rica, estudada, letrada Filhinha de papai poderoso, escambal O que que é? Ele vai ficar dando trela pra aquela metida? Sou mais o meu borogodô, minha nega Ah, também acho, querida Ó, ensina embaixo Não sabe o que é pior? Que pô, agora que tava dando tudo certo pra mim Me livrei do calçadão, do jader Pô, já arrumei um bafixo, né? Que já tava me levando pra jantar fora Aí vem essa desacuendada Embolar meu meio de campo, qual é? Tá, mas tu não vai deixar assim, né? Pô, se tu é a bebel que eu conheço Vai à luta, amiga Eu vou sim Eu vou sim Eu juro que eu vou estudar direitinho essa desmilingüeda E depois reduzir a pó Pra ela aprender a não se meter no meio do meu caminho Você vai ver Não brinca? Pediram pra vocês entregar o apartamento? Ai, menina, um saco A gente recebeu uma carta do proprietário Dizendo que não vai renovar Nossa Não, e tem até o fim do mês pra gente sair Agora você me explica Como que alguém arruma um apartamento bom Com um aluguel decente E apenas um mês? Ah, impossível Aqui no Rio tem pouco imóvel pra alugar É uma briga de foice Olha, eu moro com uma tia no Flamengo O apartamento não é grande Mas até vocês acharem alguma coisa Podem passar um tempo lá, viu? Ah, Sheila, obrigada Gente, acabou de vagar um apartamento no meu prédio Nossa, mas um apartamento igual ao de seus pais Só pra elas duas? Não, não É bem menor que o nosso Quem morava lá era o seu Isidoro O avô da Paula Noiva do Daniel, sabe? Então, ele faleceu faz pouco tempo Eu vi o porteiro dizendo que já colocaram o apartamento pra alugar Vamos ver, Ivone Jonas, você tem como pegar esse telefone pra gente? Tenho, claro Vai ser uma mão na roda elas mudarem na Copa Mar, né? Pertinho do hotel a gente se encosta lá Quando sai muito cansada do trabalho É, ou quando exagerar, assim, o chope É, Copa Mar Eu vi, Copa Mar Esfriou, né? É Esfriou, é Não saio mais sem casaco Nem eu Nem eu, não É Porque A pessoa esfria, né? Assim É Piscar de olhos É verdade Ô, Gilda Querida Olha, ó O Vidal vem visitar você Imagina, imagina Eu, eu, eu vim Visitar a família toda É, mas a gente telefonou perguntando se você estaria Eu disse que sim E de repente você me inventa essa saída Assim Olha, logo se vê que você é do interior Por que a senhora está me achando caipira? Não, não interprete mal Nem interprete errado É que, sabe, a gentileza, a solidariedade que você demonstrou como estranha São coisas raras, né? Numa cidade grande Me identifiquei com você Eu também sou da roça Jura? Nossa senhora Uma madame tão fina Achei até que era da Europa Não, não Muito obrigada Olha, é um chazinho assim De camomila, sabe? Só receita assim com açúcar Com adoçante Não, muro Muro, obrigado Pode deixar a colherzinha aí Pode deixar aqui Obrigada, tá? Guarda aqui pra mim Ai, ai Eu nem queria perder contato com você Eu posso deixar meu cartão? Claro Meu Deus, eu acho que pra Maria Eu deixei em casa É, você se importa de anotar? Imagina, é claro Vai ser um prazer essa sua amiga Deixa eu anotar aqui Pode falar É, Marião Novaes Novaes? A senhora é parente do... Não, o sobrenome não é tão incomum E o Rio também Não é tão grande quanto a opensão Talvez você conheça os meus filhos Eu tenho dois O Ivan e o Olavo E oi, que maravilhoso, meu amor Oi Oi, linda Como vai? Você tá cheirosa como sempre, né? Obrigada Essa aqui é a mãe do Olavo Dele e do Ivan Pô, Zuda desse jeito Podia ser uma boa professora pra mim, né? Tu tá louca? Ih, já vi dando ataque de pelanca Desce a ladeira Eu, hein? Boca mais suja não tem, não Não tem categoria pra ensinar, não Anotou? Ai, desculpa Eu me distraí Não, deixa que eu anoto Pode deixar aí Pode Sei lá, eu tive a sensação Que você lembrou alguma coisa Quando eu falei dos meus filhos É, eu me lembrei Da onde eu conheci a senhora Uhum, da onde? Na televisão A senhora deu uma entrevista Pra um programa, não foi? Ah Pode ser Peraí Mas é curioso que Quando eu falei do meu primogênito O Olavo Parece que uma luz se acendeu Nesse Nesse Palminho de rosto aí É, ele é famoso, né? É Mais ou menos Mas eu Desculpa Mas eu me lembrei Aonde eu te conheci Foi no casamento do Fred Navarro Ah, capaz Eu tava lá, sim Claro Por isso que eu só sei você ao Olavo Ele não tirava o olho, não é? Ah Vamos ver Pode ser sincera Mal, tu tem algum flerte com o meu filho? Eu não faço isso não, dona Agora eu entendi Vocês dois são próximos? Não é isso? E ele não quer assumir publicamente Porque você é de origem humilde Meu Deus Mas como isso Não tem de peça? Ai, ai Não, eu criei meu filho Pra ser assim Um Pra ser um homem do mundo Livre de preconceito Sabe? Pra não ser escravo De convenções sociais Agora ele tá lá Ele tá namorando Alice Porque o pai tem ações da empresa E tem você escondido Meu Deus Olha, não foram esses valores Que eu passei pra ele A senhora tá querendo dizer o quê? Eu tô dizendo que você merece Ter um homem bem melhor do que o Olavo Uma pessoa que te coloca no pedestal Eu não sei se meu filho Ele te falou Que nós dois temos As nossas diferenças Eu não sei o que meu filho Te falou ao meu respeito Mas A verdade é Que eu sempre o recriminei Porque Ele é muito Meu Deus O Olavo é muito ambicioso Ele só vê o lado prático da vida E tá cada vez mais distante Dos próprios sentimentos E isso realmente me deixa Muito preocupada Bom, Bebel Me desculpa Não é por ser meu filho Eu realmente não tenho Absolutamente nada com isso Querida Eu não quero perder a sua amizade Eu costumo receber em casa Pros jantares Assim Uns amigos Pouca gente Hein? Você é bonita desse jeito E isso é um sucesso Eu? É? Nossa Na sua casa Com seus amigos Ah, porque é surpresa Você é encantadora Não sei Eu Não é que eu não sei Se o Olavo vai achar Não, não Isso aqui é entre nós duas, tá? O Olavo nem precisa saber Ele é um machão, né? Ele vai querer cortar suas asinhas Deixar você presa Pra estar sempre à disposição Olha, vou ser honesta Eu tô fazendo isso porque Eu realmente Eu Bebel, eu me simpatizei com você Sabe? E também como mãe Eu não ia Sei lá Eu realmente ia me sentir culpada Em saber que meu filho Está agindo dessa forma Tá? Tá Então me dá seu telefone Claro Assim que eu reuni Assim um grupo simpático, agradável Eu te ligo Vou voltar aqui Tá aqui Obrigada Não tem o que ir Tô no meu lado Ai, deixa eu levar Você na porta Pra voltar Agora que nós somos amigas É claro Meu sonho Você é um sonho Um prazer Eu fiquei um pouco triste De saber que o Zezinho Não iria ficar com ninguém Na família Mas eu achei que o seu Clemente Iria assumir a responsabilidade De cuidar de um menino ainda Que ele iria compreender Que o Zé Luiz Não é um adulto Que ele não pode ficar Sozinho E se cuidar por si próprio Mas quando eu soube Que mandaram ele Pra um aniversário Do outro lado da cidade Sozinho E esqueceram de buscar Que o menino ficou perdido Num bairro que ele não conhecia De noite E que simplesmente Isso para o seu Clemente Parecia normal Ele não se preocupou Eu realmente achei Que eu tinha obrigação De fazer alguma coisa Pelo filho do meu avô Que acabou de partir Foi isso Por isso eu movi essa ação Muito bem Se me permite Sirita algumas perguntas Preliminares Qual é a sua profissão? Eu sou promotora de eventos Eu trabalho com Marion Novaes Uma promotora bastante conhecida E é um emprego regular Com registro em carteira de trabalho? Não, não tenho registro Não, eu ganho por comissão Comissão Reside em imóvel próprio? Não, eu moro com a Marion Por enquanto Até eu encontrar um apartamento adequado Que sabe das relações Entre o seu falecido avô Com o réu Sr. Clemente Villela Eram conhecidos Como tantos outros Que ele tinha Não sabe há quantos anos? Alguns Bem Foi dito que Há mais de 20 anos É, pode ser Seu avô tinha o hábito De deixar o filho José Luiz Na casa do Sr. Clemente Villela Quando ele estava Ausente E sabe-se Neste momento Na casa do tutor O menor Continua frequentando o colégio? Me parece que ele tinha o hábito Sim De vez em quando Eram vizinhos Eu não sei se ele está indo Ao colégio não Excelência A senhorita sabe Se o menor José Luiz Tem algum bem? Olha, eu não me interessei por isso Eu só me interesso Pela segurança E pelo bem-estar do José Luiz A senhorita também Aqui nos autos Referiu-se a um incidente Incidente, não Excelência Foi quase uma tragédia O José Luiz Não é um menino muito esperto Ele não sabe Se virá Fora de Copacabana E despacharam o menino Para a Barra da Tijuca Sozinho E simplesmente Esqueceram de ir buscar Ele teve que pedir Dinheiro emprestado Para pegar ônibus Foi parar num bairro errado Num bairro deserto Um menino que eu criei A mãe dele morreu no parto O meu avô não entendia Nada de bebê Eu tive que trocar a fralda Eu cuidei dele Quando ele ficou doente Clemente Vilela Nessa época Mal conhecia o menino Trabalhava o dia inteiro A minha irmã Vivia na Bahia Era eu e o Zé O Zé e eu O tempo todo Por isso que a gente Ficou tão grudado Mas o ser humano É invejoso O Clemente E a Hermínia Fizeram a cabeça Do meu avô Contra mim Foi como se tivessem Arrancado um filho Dos meus braços O Zé Luiz É como um filho Para mim Como é que é Zoraip Você quer que eu Descida o cardápio Dos dias que a gente Vai ficar aqui Mas sabe o que é Eu não sei o que a senhora Gosta de comer O que a senhora não gosta Se a senhora tem alergia A alguma coisa Se tá fazendo dieta Pra emagrecer Essas coisas Olha, não tem nada disso Pra mim Se você não fizer dobradinha Ou doce com coco Tá ótimo Agora, o antenor Você conhece melhor do que eu Você trabalha pra ele Há tantos anos Você sabe as preferências dele É melhor você decidir Tá bom? Até a início A senhora combina Com o seu antenor Ele não gosta de dobradinha Também não Ah, tá vendo? Dá licença, viu? Claro Tchau 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 Tchau